Ah, tava lá como aluno, né, me lascando, aí chegou um tenente caveira novinho, falou Ô, 33, vamos, quer aprender a matar traficante, 33? Pô, é o vibrado, né? Senhor, senhor! Senhor, 33, olha só, a gente tá indo pra um lugar que não é pra aquela coisa que você tá acostumado lá na Federal, não, rapaz, não é blusinha, camisinha de gola, de não sei o quê. Ali, cara, vai ter muita gente com fuzil querendo te matar. É o que você quer, 33? É o que eu mais quero, senhor! Então vamos, aí fomos, né? Aí uma, foram algumas, mas numa delas teve a situação, foi o seguinte, a gente tava passando numa determinada comunidade e aí, ah, só lembrando, o caveirão tinha acabado de voltar da oficina. Tava pintadinho, tava pintadinho, bonitinho, um brinco, parecia viatura de segurança de dignitário, aquela coisinha mesmo, entendeu? Porra, pulida. Aí, tenente, imagem do cão, vou pegar esse federal, vamos, ou ele vai espanar, ou vamos fazer uma parada maneira. Aí, tá bom, aí fomos, aí quando ele tava passando na determinada comunidade, a gente entrou, assim que a gente entrou na comunidade, já começou o tiroteio, o maluco no final da rua, Um fuzil saiu correndo, a gente foi atrás do cara, e aí nisso, é assim, ó, nessa comunidade é comum os traficantes fazerem tipo uma vala de um lado ao outro, do meio fio da rua. E aí, o que eles fazem? Eles colocam, durante o dia, umas chapas de ferro, alguma coisa assim, pra que caminhão de lixo, mototáxi e gás consiga passar ali. De noite, eles tiram pra ficar ali de contenção, pra impedir que a polícia entre, né? Barricada, fica ali de barricada. Só que, dessa vez, nesse dia, eles, ao invés de tirar pra você chegar ali, e a gente até tinha entrado, acho que, em uma das situações, a gente entrou, e aí vimos ali a bala, voltamos e fomos pra outro lugar, mas nesse, o que eles fizeram? Eles puseram, tipo, um madeiritzinho fininho, algum negócio bem fininho, só pra gente achar que era a chapa de ferro e tal, meu amigo, quando passou e o rapt caiu no buraco. O caveirão. Caveirão. E assim, ó, nesse local, a característica é uma favela plana com ruas estreitas. E aí, o que acontecia? Você botava o fuzil pra fora da seteira, e você não tinha uma angulação muito boa, porque o fuzil ali, tu não consegue. Como a rua era estreita, o que que acontecia? A gente não conseguia acertar a laje. E aí, o caveirão caiu lá, meu amigo, jogaram um coquetel molotov, que bateu em cima do caveirão e explodiu numa carrocinha de cachorro quente, começou a pegar fogo. Tiro pra caramba. E a gente só pensando, falei, cara, esse negócio aqui é blindado, mas isso aí é... Daqui a pouco vai começar a esfarelar. E aí até que a gente teve que chamar um outro blindado pra que engatasse um blindado no outro pra conseguir retirar do buraco, né? Só que acontece, quando, depois de muito tempo que o caveirão já tava quase esfarelando, que chegou o outro blindado, aí o tenente... Aí, ó, um voluntário pra ir lá engatar o cabo de aço lá. Falei, pô, ele ia fazer um voluntário já olhando pra mim, né? Aí, vai bancar? Cara, eu tinha certeza que quando abrisse a porta que eu saísse, eu ia ser morto. Porque era uma emboscada, era só um cara tá sentado ali, parado, esperando a porta abrir. Quando abrisse, ia largar o dedo e... Mas, enfim, se não fizesse nada, ia todo mundo morrer. E precisava de alguém, então, falei, instrutor, vou. Ali eu tava na condição de instrutor. Ali eu tava na condição de aluno. Ó, meu irmão... Enfim... Aí, eu saí... Meu, meu, corri demais. Aí, fui engatei num, engatei no outro e voltei. No que eu voltei, eu sentei. O que acontece? O que que acontece quando você leva um tiro de fuzil na cabeça, ô Glauber? Sabe? Não, eu nunca tomei, né? Eu também não. Então, essa era a minha pergunta lá na... Quando eu entrei, que eu sentei, e a bala comendo, cara, porque não parou um segundo. Não parou um segundo. E... Se marcou, a bala voou. É, e continuou voando, entendeu? E aí, você imagina, uma caixa de metal, onde oito caras, mais ou menos, botam o bico do fuzil pra fora e fica dando um tiro de fuzil. Aquele barulho ali. Você não consegue falar dentro do caveirão. Tu tem que bater no cara, gesticular, porque tu não consegue falar. Aí, quando eu fui, sentei a bala comendo. Aí, eu me apertava assim, eu falei, porra, deixa eu ver, tô vivo? Aí, eu apertava, eu falei, porra, não sei, aí eu me apertava, aí eu olhei pela... Pela... Escotilhazinha, pelo... Nela. Falei, pô, deixa eu ver se meu corpo tá ali fora. É, não, porque eu falei, porra, que eu tomei um tiro de fuzil. Aquilo é instantâneo, cara, tu não... Tu não percebe a morte chegando. Aí, eu olhei por fora, assim, da escotilha, da janela, eu falei, porra, não tem nenhum corpo ali. Aí, eu fui, peguei meu fuzil, botei na seteira ali, dei um tiro na parede. Falei, porra, tô atirando, morto não atira. Então, eu tô vivo. Aí, nisso, o blindado conseguiu sair e a gente retraiu. Rapaz, imagina o combatente depois explicando pro comando que foi fazer... Porque, assim, era normal, dependendo da época, é comum que o oficial de dia pegue uma equipe e vá patrulhar alguma coisa, entendeu? E, assim, com certeza, no dia, ele falou também, ah, coronel, vamos patrulhar, vamos dar uma volta. Pô, mas não falou, ó, tamo indo lá no olho do furacão, entendeu? Não é mais com esse aluno maluco, entendeu? Da federal, imagina, morre federal depois, pô, meu irmão, caceta. E o pior, o blindado tava zerado, tinha chegado... Quando voltou, meu irmão, aquela porra, tá destruindo os vidros, tudo trincado, tudo... Meu amigo, assim, eu tenho que perguntar pra esse meu amigo, com detalhes, do que foi que o coronel falou pra ele depois. Só não deve ter chamado ali de santo, mas eu sei, assim, ó, eu sei até que ele não deu cadeia nele, não.